Fiat Ventura no Arikanduva, todo esse estoque de seminovos com transferência e licenciamento grátis. E mais, entrada parcelada em até seis vezes sem juros para você. E eu começo falando de Duster, é Dinamic 2013, 37.900. Tem linha absoluta, ele é top de linha 2015, só 41.900. EcoSport Freestyle 1.6, 2011, 28.500, 206, olha o preço desse carro, gente. É 1.4 o SunSation, 2007, só 10.500 reais. Paleo Atrativ, ele é completo 2016, 34.500. Fiesta é 1.6 2015, 34.500 também. Agora eu falo de Spin LT Automática, tem só 45.000 km 2013, 38.500. Sorrento EX, sete lugares com teto solar 2011, 55.900. Agora é Civic LXL com couro 2012, 47.900. Eu vou falar de Uno, ele é vivace completo, quatro portas 2012, 21.900. Para você que quer bastante espaço, olha só, é Doblô, é Adventure. Essa é 2015, o preço 54.500. Tem ponto Essence 2014, 29.990. Uno, o Way, esse é 2012, 22.900. Fiesta 1.0, quatro portas 2005, 10.500 reais, tá barato, hein? Siena, ELX, ele é 2010, só 21.900. Tem Onix, LT 1.4 2014, 34.900. Ideia, ELX 1.4 2008, 19.900. E mais uma oportunidade que é Pale Weekend, ELX 1.3 2005, 14.500. Só que tem mais nesse estoque, vem conferir. Na Avenida Aricanduva, 4.990, 2723, 3000, Fiat Ventura, no Aricanduva. Vem porque tá cheio de oportunidades pra você.